Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito, muito bem. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo que eu vou ensinar uma receitinha super fácil para vocês de creme de leite caseiro. Você vai aprender aqui com poucos ingredientes como fazer o seu próprio creme de leite. Vai economizar e vai ter um creme de leite de excelente qualidade. Para quem está tendo dificuldade de encontrar no mercado creme de leite com 20% de gordura, esse creme de leite aqui vai te salvar, porque o teor de gordura dele é maior do que aquele creme de leite leve. Então para as suas receitas, principalmente as receitas de geladinho gourmet, esse creme de leite aqui é maravilhoso, para que o seu geladinho gourmet fique bem cremoso. E para qualquer outro tipo de receita que use creme de leite, você vai ter aqui um creme de leite super econômico e de uma excelente qualidade. Nós vamos precisar de apenas três ingredientes e o valor que você vai gastar aqui equivale... Vou te dar um exemplo. O preço que você paga em uma caixinha de creme de leite no supermercado, esse valor você vai ter aqui três caixinhas. Deu para entender? Então é isso, o valor de uma caixinha no supermercado, você fazendo essa receitinha aqui, o mesmo valor de uma caixinha do supermercado, aqui você vai ter três caixinhas. É isso, nós vamos ter aqui, o rendimento aqui vai ser igual ao de três caixinhas pelo valor de uma. Vamos precisar de 500 ml de leite integral, meio litro de leite integral, leite de caixinha mesmo, tá bom? Mas integral, não é desnatado esse aqui. Vamos precisar de quatro colheres de sopa de margarina sem sal, quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal e vamos precisar de três colheres de sopa de amido de milho da marca da sua preferência. Três colheres de sopa de amido de milho. Eu vou deixar esses ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar. Agora nós vamos colocar em uma panela o leite, meio litro de leite e vamos acrescentar aqui três colheres de amido de milho. Uma, duas, três colheres de sopa de amido de milho. Vou dissolver esse amido de milho aqui rapidinho. Meu fogo ainda está desligado. Já estou dissolvendo primeiro. Já dissolvi, agora vou ligar o fogo. E agora eu vou ficar mexendo até virar um creme. Tá? Você fique mexendo sem parar, não para de mexer até que essa mistura aqui vire um creme. Olha, pessoal, cinco minutinhos, exatamente cinco minutinhos mexendo aqui no fogo e já virou um creme, ó. Aqui, ó. Um creme, um mingau, não sei como você prefere falar, tá bom? Virou um creme aqui já. Foram cinco minutos mexendo. Vou desligar o fogo. Ó, virou um creme bem grossinho. Agora eu vou passar esse creme para um recipiente e vou levar para a geladeira para ele resfriar. Não coloque no congelador, tá, pessoal? É na geladeira mesmo, na parte de baixo da geladeira. Somente para resfriar, porque ele está quente, ó. Você dá só uma esfriadinha aqui, leva para a geladeira para ele ficar geladinho. Não precisa ser no congelador, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta quando ele estiver bem frio ou gelado. Então, pessoal, agora que já está, já retirei, ó, eu coloquei nesse medidor mesmo, aquele creme, já retirei da geladeira, já está frio, né? Totalmente frio. Agora vamos dar a finalização da nossa receitinha. Vamos colocar no liquidificador todo esse creme que a gente fez no fogo. Espejar aqui no liquidificador. E juntamente com esse creme, nós vamos acrescentar a margarina, tá bom? As quatro colheres de margarina ou manteiga sem sal. Tem que ser sem sal, tá bom, pessoal? Colocar aqui a margarina. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia de economia que vocês fazem fazendo esse creme de leite caseiro, é como se você estivesse comprando uma caixinha de creme de leite no supermercado por R$ 0,70. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia da economia que você está fazendo. Você fazendo esse creme de leite na sua casa, é como se você estivesse comprando uma caixinha de creme de leite por R$ 0,70. Eu já fiz as contas aqui. Então fica super barato, você economiza bastante. E é como eu falei, você vai ter um creme de leite de excelente qualidade. Principalmente o pessoal aí que trabalha com geladinho gourmet. Que não está conseguindo achar o creme de leite com 20% de gordura, faça esse creme de leite aqui que seu problema vai estar resolvido. Você vai ter um geladinho gourmet super cremoso e bem econômico. Então vamos bater isso aqui. Opa! Um minutinho mais ou menos. Prontinho. Um minutinho batendo. Vamos retirar aqui. Vocês vão ver que consistência maravilhosa. Olha, gente. A consistência maravilhosa. E o sabor também é idêntico ao creme de leite que você compra no supermercado. E esse aqui tem o teor de gordura que a gente necessita para a receita de geladinho, por exemplo. Mas você pode fazer qualquer receita com esse creme de leite, tá bom? Qualquer receitinha sua que precise de creme de leite, esse creme de leite aqui é perfeito. Fora que muito econômico, né? Você pode fazer seu estrogonofe ou qualquer receita que você vá fazer. Vou passar aqui para um pote de vidro. Então eu vou colocar aqui num pote de azeitona, que ele é de 500 gramas. Olha, a consistência é maravilhosa, gente. E esse pote está limpinho, tá bom? Eu já limpei. Eu só não tirei o rótulo, mas está limpíssimo. Vou passar tudo para cá. Tem mais ali. Vai encher o pote aqui. Então, pessoal, está aqui. Temos aqui prontinho o nosso creme de leite caseiro. Delicioso, super barato, econômico. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar no crescimento do canal. E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.